Música Uma forma de prestar atendimento a famílias e pessoas adultas que não têm onde morar. Envolve cuidados com higiene e alimentação, atendimento de saúde e encaminhamentos necessários para a rede de proteção social. Os serviços são oferecidos pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro Pop. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a aderir à política nacional. Confira na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O Centro Pop é um espaço de garantia de direitos. No Centro Pop, o usuário, o educando entra, ele tem acesso à documentação, acesso à alimentação, ao lanche, de manhã e à tarde, duas vezes ao dia. Ele tem acesso às oficinas socioeducativas. Então a gente tem oficina de percussão, tem oficina de horta, tem as oficinas de percussão, de artesanato. Tem uma série de oficinas socioeducativas dentro da unidade. Música O Centro Pop lá funciona, é assim, a gente chega de manhã às 9 horas, né, pega o lanche, depois vai tomar o banho, né, e depois a gente vai, se tiver alguma roupa lá, a gente lava, né, e depois a gente vai para a escola estudar, certo, porque lá abre das 9 e fecha às 5, né. Só sei que lá eu tive todo o apoio, lá, desde lá. Música O usuário, ele tem acesso ao atendimento psicossocial. Então a gente tem psicólogas e assistentes sociais que vão fazer o acompanhamento deles e construir com eles o processo de saída da rua. Música Graças a oficina de artesanato do Centro Pop, ele está aprendendo a construir casas em miniatura. Música Estou fazendo isso aqui para ter lucros também, né, aí eu com esse espaço aqui estou fazendo para mim poder ter uns bens materiais, né, alugar uma casa, etc. Música Eu nas ruas aí, já sabe que as ruas são só alcoolismo, as drogas e muita humilhação nas ruas, né, cara. E aqui esse centro me deu um pouco de esperança, de trabalho, de oportunidade, né. As pessoas aqui me tratam totalmente diferente, bastante diferente. Música O trabalho realizado aqui deu um passo a mais na construção de políticas voltadas a essa população. Música Conseguimos identificar que as pessoas precisam ser resgatadas deste descrédito com o mundo e com a sua própria vida. Precisam retomar esta confiança, estabelecer estes vínculos e voltar a confiar. Música A capital federal é a primeira unidade da federação a aderir à política nacional para a população em situação de rua. Música Eu penso em fazer em minha própria casa, cara. Tenho esse objetivo, esse sonho também, né, a conquistar. Música Na rua, para mim, benzer era péssimo, né, porque não tinha onde comer, não tinha onde tomar banho, vivia benzer toda suja, né. Depois que eu fui para o Centro Pop, que me encaminharam para lá, agora eu estou me sentindo, benzer, quase benzer realizada, né. Porque agora já consegui estudar e com fé em Deus eu vou conseguir um trabalho também, né, porque eu quero continuar estudando e trabalhando, sabe. Música Música Antigamente eu não sentia não, agora eu sinto mais, mais cidadã, né. Música Música